Que tanta vontade me abraça E me empurra pra essa mesa Pra esse quarto Pra esse canto de mundo Onde eu te guardo E me ponho a chorar em verso A gritar minha saudade A expor esse peito magoado Sangrado de tanto amor De tanto amor De tantos restos E eu me dou esse vazio Que toma o meu espaço É a falta do meu pedaço É melodia de mim Tu estás ao meu lado Porque tua lembrança me veste Tua certeza minha calma És meio coração e meia alma És minha doce solidão Estás aqui traçada Na palma da minha mão És minha doce solidão Estás aqui traçada Na palma da minha mão É a falta do meu pedaço É a falta do meu pedaço É a falta do meu pedaço Então já tem um pedaço É a falta do meu pedaço Que eu faço E aí E aí É a falta do meu pedaço O que é isso?